Fala galera, aqui é o biólogo e professor de biologia e ciências Alex Anderson e hoje eu trago para vocês mais uma correção de PET 6, semana 4, oitavo ano de ciências. Gente, antes de começar a correção, já se inscrevam aí no canal, ative o sininho, pois sempre vocês serão notificados com correção de PET, já deixe o like no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Vamos lá para o que nos interessa para a correção. Então, idade temática, matéria e energia, objeto de conhecimento e transformação de energia. Atividade 1. Explique por que as lâmpadas incandescentes aquecem durante seu funcionamento. Então, a lâmpada incandescente transforma energia elétrica em energia térmica e luminosa. Ela possui um pequeno filamento de tungstênio em seu interior, que ao ser percorrido por uma corrente elétrica, aquece e torna-se incandescente, emitindo luz. Atividade 2. Por que é feito o jogo? Durante a passagem dos elétrons que formam a corrente elétrica, esses começam a colidir com os átomos do resistor, o que provoca o aumento da vibração dos mesmos. Quanto mais esses átomos vibram, mais calor produzem, e logo, mais a temperatura do resistor aumenta. Esse fenômeno é chamado de feito o jogo. Atividade 3. Com base no desenho abaixo, explica o funcionamento do chuveiro. Então, aqui tem a tecla deslizante, o corpo, resistência, etc. Então, quando abrimos o registro, a água entra na caixa do chuveiro com muita pressão. A água se acumula no chuveiro, que pressiona o tiafragma, aquela famosa borracha. Nesse ponto, a corrente elétrica é acionada, ligando o chuveiro. A corrente elétrica percorre a resistência, fazendo com que ela se aqueça. Assim, a água que está próxima a essa resistência, aquecida, também se aquece. Atividade 4. Por que são aparelhos receptores e resistores? Existem duas diferenças de cada um. Os aparelhos resistores são os que convirtem em energia elétrica apenas em energia térmica. E quando o aparelho transforma a energia elétrica em outra forma, e não seja apenas energia térmica, aí sim é denominado receptor. Então, essa também é uma grande diferença entre os dois. Então, é isso, gente. Chega no nosso final de correção de PET, 6, semana 4, oitavo ano de ciências. Se gostou, não gostou, deixe um comentário. Mas é importante, qualquer dúvida, comente que eu respondo para vocês. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? E na tela vai aparecer playlist de correções de PET. Não deixe de conferir. Bons estudos! Não deixe de conferir.